Pelo 18º ano, o Cartão de Todos realiza em Patinga o congresso com mais de 250 franqueados de todo o Brasil. Além de movimentar a rede hoteleira na região, o Cartão de Todos faz durante toda a semana treinamento das equipes e planeja as metas para o ano de 2020. 2020 ainda é um ano de crescimento e expansão do Cartão de Todos. A gente espera alcançar ao final de 2020 5 milhões de famílias ou 20 milhões de pessoas sendo atendidas pela rede de empresas conveniadas do Cartão de Todos, o que representa aproximadamente 10% da população brasileira. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver de fato um alinhamento, que é o que a gente está fazendo aqui hoje nesse evento, com todas as nossas franquias. É um momento que nós conseguimos reunir todas as franquias de norte a sul do Brasil e até franquias da Colômbia, a gente tem uma franquia lá, passar um pouco mais dos resultados, o que aconteceu em 2019, quais são os nossos planos para 2020. 18 anos já e o Cartão de Todos sempre evoluindo, sempre trazendo novidades, sempre crescendo. A expectativa nossa é que no próximo ano a gente leve o Cartão de Todos para 5 milhões de famílias, mais de 5 milhões de famílias e quase 20 milhões de pessoas no Brasil vão poder utilizar o Cartão de Todos e fora também. A gente vai lançar a circular de franquia da Colômbia no início do ano e são 18 novas unidades em Bogotá. A primeira unidade já está em funcionamento, que é a unidade de suba e é uma das referências dentro do nosso grupo de crescimento, de vendas e de entrega mesmo de um serviço de qualidade para a comunidade colombiana. O Cartão de Todos trabalha na contramão do modelo capitalista que nós vivemos. O lucro é consequência de você suprir a necessidade social. Nós pensamos em atender as famílias, os anseios da comunidade e a consequência é que todas as comunidades, as famílias brasileiras abraçarem o nosso projeto porque nós levamos inclusão na área da saúde, na educação e nós sabemos que hoje nós vivemos um momento delicado, uma crise na saúde pública e o Cartão de Todos veio para solucionar e atender todos os anseios da família brasileira. Além da expansão no Brasil, a meta é expandir para o exterior. Estou desde 2009 no Cartão de Todos. Nesse período, além de estruturar um modelo de franquia juntamente com a TV lá, também criei alguns produtos, como por exemplo um produto que me agrada muito, que é o Prepara Todos. Você individualmente, 990, você pode fazer mais de 1.200 cursos profissionais preparatórios. Além disso, eu desenvolvi o projeto Colômbia. Na Colômbia, esse ano, a gente vai entregar 18 franquias, que essas franquias chegam a partir de janeiro e a intenção é entregar até 51 franquias na Colômbia. É uma prática que nós adotamos todo ano, desde que surgiu o Cartão de Todos, esse é o 18º, onde a gente faz uma avaliação do ano que nós concluímos e fazemos também algumas definições e projeções para o próximo ano e os demais. É a oportunidade que nós temos para refletir sobre o nosso papel na sociedade, o nosso papel de supridor de necessidade das pessoas, principalmente as pessoas das classes socioeconômicas C e D. com essa certeza de que o nosso objetivo é suprir a necessidade e não o objetivo do lucro, o lucro seria uma consequência, é que nós estamos, esses 18 anos sobrevivendo, crescendo. Hoje, somos, no Brasil, 3 milhões de famílias, em torno de 11 a 12 milhões de pessoas. A nível nacional, nós temos, sim, primeiramente uma abrangência em todos os estados do Brasil. Se você for em Boa Vista, vai encontrar lá a clínica e o Cartão de Todos. Se você for no Sul, no Nordeste, no Sertão, nós estamos em todas as cidades, acima de 180 mil habitantes, tem uma unidade nossa ou mais de uma unidade. Isso que nos refere à área de saúde. Agora, para os nossos filiados, nós temos surpresas e mais surpresas. Teremos, sim, um programa muito intensivo de benefícios para os associados e vamos surpreender em 2020.